Olá pessoal, tudo bom? Vamos então para mais um Core Training Run Fun. Materiais, colchonete e peso, altera. Então vamos lá. Começamos sempre o nosso treino de core com mobilidade de quadril e coluna. Então, primeiro exercício, Dog and Cat, quatro apoios. A gente vai estufar a coluna lá para cima e depois para baixo. Façam esses movimentos aqui por cerca de um minuto, sem pressa. Vai de uma ponta a outra, mobilizando a coluna por completo. Desde a cabeça da cervical até o finzinho da coluna lá no cóccix, no sacro, no quadril. Muito bem. Terminando a primeira etapa, vamos então para o exercício chamado Bird Dog ou Perdigueiro, versão brasileira. A gente vai manter a posição em isometria, paradinho. Um braço levantado à frente, uma perna oposta levantada atrás. Mantenha a posição. Segura. Trinta segundos numa base, depois troquem a base. Trinta segundos na outra base. Ok? Façam duas séries do Bird Dog. Acabado. Depois, terceira etapa, nós vamos fazer o trabalho de mobilidade de quadril. Alongamento dinâmico, flexores e extensores do quadril. Ok? Então vamos lá. Ajoelhado com uma perna apenas, a outra perna apoiada à frente. Projeta o quadril para frente, volta, segura a ponta do pé. Ok? Façam 20 repetições em uma base. Troquem a base. Façam 20 repetições na outra base. Ok? Muito bem. Terminada a terceira etapa, nós vamos fazer as pranchas estáticas isométricas. Prancha frontal, prancha lateral, lateral do outro lado e a ponte dorsal. Então vamos lá. Relembrando as quatro posições, nós vamos fazer duas séries dessas sequências, dessas quatro posições. 30 segundos, cada uma das quatro pranchas. Então vamos lá. Começando. Primeira prancha frontal, alina o tronco, sustenta aqui por 30 segundos. Depois, prancha frontal, lateral, desculpem, prancha lateral, pernas estendidas, levanta o tronco, mantém aqui o corpo alinhado, 30 segundos. Façam a mesma coisa do outro lado. E a quarta posição da sequência é a ponte dorsal. Pés e braços apoiados no chão, subam a pé, mantenham alinhados tronco, quadril e coxas. Segurem esta posição aqui também por 30 segundos. Muito bem. Terminando então as duas séries dessa sequência, vamos então para a próxima etapa, que nós utilizaremos o peso, o halter. Primeiro exercício, nós falamos segurando o halter com as duas mãos. Pode ser segurando aqui nas pontas, pode ser segurando com as duas mãos no centro do peso, ok? As duas posições são válidas aqui. E a gente vai fazer este movimento aqui, vai descer o peso, na hora que for levantar, a gente levanta o tronco junto. Ok? Façam duas séries, 20 repetições. Muito bem. Terminado as duas séries, vamos fazer então o mesmo exercício, mantendo o tronco levantado o tempo todo. Sustente o tronco levantado, faça o movimento com os braços. Muito bem. Terminado esse exercício de manter o tronco levantado enquanto faz o movimento do pullover, a gente vai fazer o mesmo movimento com as pernas estendidas. Pernas estendidas, tronco levantado, movimento aqui do pullover. Ok. Façam então duas séries do pullover com o tronco levantado e as pernas estendidas para cima. terminando esse movimento. as duas séries. Vamos fazer então agora a elevação dorsal. Deixem o peso de lado. Vamos fazer a primeira série sem peso. Então a gente vai esticar o braço para frente, os dois, mantendo o tronco, o tórax desencostado do colchonete o tempo todo. puxamos os braços ao lado do corpo e sobe um pouquinho mais o tórax. Ok. Façam apenas a primeira série sem peso. A segunda série nós vamos utilizar o peso apenas de um lado. Vou fazer aqui de frente para vocês enxergarem. a gente vai segurar o peso aqui apenas de um lado. O movimento vai ser o movimento vai ser dos dois lados, porém apenas um lado vai segurar o peso. Ok. Segurem o peso de vocês e façam um movimento assimétrico com o peso apenas de um lado só. Quem não conseguir fazer com o pé solto pode colocar o pé encaixado embaixo de algum móvel ou até mesmo alguém segurando seus pés para fixar e aí conseguir até inclusive segurar um peso maior com as mãos e levantar mais o tronco do chão. Ok. Bom. Terminada então a primeira série segurando o peso com uma mão troquem de mão façam o mesmo movimento para o outro lado. Estica o braço e volta aqui. Ok. Muito bem. Terminado então o exercício assimétrico façam a segunda série deste assimétrico com o peso apenas em uma mão façam a segunda série do outro lado então nós vamos agora por exercícios chamados no angel nós vamos fazer com o braço estendido vamos fazer este movimento aqui abrindo fechando os braços fazendo aquele movimento de anjinho na neve ok. Vamos fazer primeiro com a posição na versão frontal e depois dorsal tá. Então vamos lá. Frontal a gente vai ficar com a barriga para cima eles vão sentar manter o abdômen virado para cima quem conseguir pode descer um pouquinho mais a gente faz um movimento do arco aqui e volta terminou a série troquem de lado troquem de mão passam a mesma coisa com a outra mão para vocês enxergarem de frente ok. Terminado então duas séries para cada lado vamos fazer agora a versão dorsal a versão dorsal nós ficamos de decúbito central e para baixo seguramos o peso apenas de um lado e façam o movimento com o tórax desencostado o tempo todo do colchonete do chão do chão terminou a série troquem de mão passam do outro lado façam duas séries também do snow engine frontal e duas séries do snow engine dorsal terminando encerramos o nosso core training de hoje muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui que fizeram o treino e seguimos aí com mais core training run fun abraço a todos